O deputado Gervásio Maia, V. Exª tem a palavra. Obrigada, deputado Eduardo Bismarck. Primeiro dizer que é um prazer ele ver conduzindo os trabalhos na tarde de hoje. Uma pena pauta, que obviamente não é responsabilidade de V. Exª, mas um trator do governo Bolsonaro que faz uma verdadeira política de chantagem com o povo brasileiro. É inadmissível que nós estejamos há 10 dias perdendo mais de mil vidas por dia. O que não há número, são pessoas, o pior momento da pandemia, desde o início da pandemia no ano passado, em que a variante é mais infecciosa, em que em mais de 15 capitais colapsam os sistemas públicos de saúde. E ao mesmo tempo, a situação econômica do nosso povo é dramática. Nós temos um aumento do desemprego, nós temos 20 milhões de brasileiros e brasileiras na extrema pobreza, e essa vulnerabilidade impacta ainda mais as mulheres e as mulheres negras. Ontem foi o dia 8 de março e vários vieram aqui para benizar as mulheres. Mas muito mais do que um dia de comemoração, o nosso dia é um dia de reafirmar a luta. A luta pelas vidas, a luta contra o Covid, a luta do maior amigo do vírus no Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro, e a luta contra a chantagem. Porque o Brasil poderia fazer, via medida provisória, o Bolsonaro poderia reabilitar o auxílio emergencial, que ele, aliás, nunca quis dar. Esta Câmara votou 600 reais e uma emenda minha pautou o tema do duplo benefício de 1.200 para mulher e chefes de família. Ele, por medida provisória, rebaixou esse valor e zerou em janeiro, quando o arroz está mais caro. O Brasil é o terceiro maior produtor de arroz, deputado Florencio, produtor de alimentos, perdão. E nós temos milhões de brasileiros passando fome, milhões de brasileiros passando fome. Então, uma medida provisória, um projeto de lei, seria suficiente para garantir o auxílio emergencial. A PEC 186, o Paulo Guedes, protocolou em 2019, muito antes da pandemia, uma PEC, que é um verdadeiro ataque, porque coloca no artigo 186 a prioridade do pagamento dos banqueiros vai estar na nossa Constituição. Isso estará na Constituição, que tem que pagar banqueiro e que não pode contratar médico, não pode contratar enfermeira, não pode contratar professor. No caso do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já está no gatilho, gente. Que quem está salvando vidas não vai poder ter progressão, não vai poder ter concurso público. Só vai poder se endividar para pagar parasita do sistema financeiro, de uma dívida que nunca foi auditada. E não para garantir investimento social, para colocar dinheiro na saúde. Alguns dizem, desidratou porque tirou a questão do percentual mínimo em educação e saúde. Isso é verdade, foi importante. Eu peço um minuto para concluir, deputado Eduardo. Isso... Pois não. E lhe agradeço muito, reiterando aí. Isso é verdade, saiu do texto do Senado. Mas veja, a PEC tem cláusulas que são automáticas, quando 95% das receitas... Na verdade, ele obriga 5% de superávit obrigatório, na prática, para pagar o serviço da dívida. E vários estados brasileiros já estão nessa situação e, automaticamente, aciona gatilhos de suspensão, de vedações, que pode ser, inclusive, pior do que a retirada dos mínimos constitucionais. O que pode, sim, com essa abertura que se dá, acontecer nos estados e municípios. Então, é evidente que a gente quer o auxílio emergencial e de R$ 600,00, que é o valor da cesta básica. Mas nós não aceitamos a chantagem, a chantagem com a fome do povo brasileiro, para massacrar ainda mais o próprio povo brasileiro e para seguir financiando o lucro dos banqueiros e dos parasitas do sistema financeiro. Aliás, muito amigos do Paulo Guedes e do Jair Messias Bolsonaro. Obrigado.